O ano passado, em agosto, nós vamos entrar com um sistema novo. Há algumas instâncias na área que a gente trabalha. O grupo Turangulo, a gente trabalha com um sistema novo. Nós vamos entrar com um sistema diferente. A gente trabalha com um profissionais, mas um mundo moderno. A nossa cultura é um pouco diferente. Mas nós estamos acostumados com o estudante de trabalho em Holanda. E eu espero que isso seja digital ou moderno. Mais moderno que nós estamos aqui agora. A gente vai estudar em Holanda. Qual nível você trabalha em Holanda? Nós temos um nível diferente. Nós temos um nível para o MBO 3 até a universidade. Nós temos um nível diferente. Nós temos quatro diferentes diferentes diferentes. Segura, segura. Lastamente, nós não estamos financiando um nível 1 ou 2. Mas sobram-se. E dentro da categoria, nós temos um estudante que trabalha. Minha papá é um estudante que trabalha em nível 3 de MBO, social pedagógico e medewerker, que aqui na Buneiro também tem como dúo para que trabalha em um estúdio local? Essa é a gente escolha. Nós temos uma liberdade para escolher também. Então, se a gente tem muita pressão, se a gente tem que fazer o que a gente não quer, tampouco não é bom. Mas nós temos uma chance para desenvolver também. Essa é a nossa maneira de olhar. Hoje em dia, se eu quero estudar algo, vou estar livre para escolher e vou mais escolher. é o país que nós oferecemos para conseguir estudar. O que eu falo para o meu papá também com os estudantes, então, não aviso com a nossa experiência, entre comias, antes, tem que ter cozinamento, preparação, etc. E se está algo, está quadrado que não tem mais? Sim. Esse é o período de ano passado, o nosso critério do ano, é que é a preparação também da escola, que também é algo que... é preparação para o meu estudante, para sair de casa, e também maior não. Isso é algo que a nossa mira, que é a casa da escola e tem que sair. Que também, nós não podemos fazer mais gastos, que não é necessário. não é necessário, não é necessário financiar de parte nos meses, mas não é necessário, que não é necessário sair de parte nos meses, que é um mestre. Um mestre? Sim. Não é necessário preparar estudantes para sair. Não é necessário preparar, mas não é necessário preparar, não é necessário preparar. Quem é a sua tarefa? A escola, a primária e a maior também.